Preciso sobreviver 100 dias em um apocalipse zumbi Mas a cada dia que passa, os zumbis ficam mais fortes E eu preciso descobrir o que causou tudo isso E no final, derrotar o zumbi rei Pro mundo voltar ao normal Pera aí, tem alguém batendo na minha porta Ah, ah não! Ai zumbi! Sai, 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 socorro! Pois é, esse aí é apenas o dia 1 Ai, eu vim aqui pro meu telhado O pior é que eu não tenho nenhum item E preciso sobreviver 100 dias? Como é que eu vou fazer isso? Ai, eu já tô muito ferido Aqueles zumbis acabaram comigo Eu acho que eles já foram embora Preciso recuperar o máximo de coisas possíveis aqui em casa Os zumbis já tomaram conta Então eu fui até a minha geladeira E peguei o máximo de suplementos possíveis Assim, recuperei a minha vida Eu precisava pegar o máximo de coisas possíveis Porque os zumbis já estavam lá embaixo Ai, eu preciso de alguma coisa pra fugir daqui Regra número 1 Tenha sempre uma arma Deve ter algo aqui no meu baú O quê? Um taco de beisebol De preferência, que atire Meu Deus O que que é isso? É um zumbi já morto Dentro dele tem um livro Como assim? Se alguém ler essa mensagem Saiba que o Sandega é muito burro Pois é Eu também não entendi o que tava rolando aqui Por que que esse zumbi tem um livro Chamando Sandega de burro? O Sandega é meu vizinho Que essas horas tá tentando sobreviver ao apocalipse também Ele deve saber o que tá rolando aqui E por que seu nome tava nesse livro? É, então eu tive a brilhante ideia de ir até a casa dele Pra saber mais do que tava rolando Mano, eu preciso muito falar com ele É, mas é claro que eu não posso usar o andar de baixo Sai, 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 sai Toma taco de beisebol Toma, toma, toma Pois é Ideia de jirico Ah, eu tenho uma outra ideia melhor Também de jirico Eu posso atravessar a minha janela E até a casa do Sandega É, a gente é vizinho O que dá normalmente uns 15 passos de uma casa a outra O problema É que eu teria que fazer tudo pela janela Já que lá embaixo tava lotado de zumbi Caramba, finalmente cheguei na casa do Sandega Parece que ele já me viu aqui também Hã? Mas o que que é isso? Os zumbis puxaram ele com uma vara de pesca Como assim? Os zumbis acabaram com ele vivo Ai, como assim, véi? Ah, eles tão tentando me puxar Ai, agora ferrou Então eu precisei me esconder Ai, cai fora Pois é Os zumbis estão muito mais inteligentes do que o normal Ele foi pescado, véi E ainda não descobri do porquê o mundo tá infestado pelos zumbis E meu amigo Sandega não pode mais me ajudar Tá, beleza Eu preciso pegar muito suprimento Até descobrir o que tá rolando aqui, véi Onde encontrou? Ai, pois é O meu amigo virou zumbi Ai, cai fora Cai fora Ai, ai, não Isso aqui é machucado Não, 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 não O sangue pode atrair zumbis Cai fora Não, 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 não Isso não tá acontecendo Além de tudo Eu preciso dar um jeito de acabar com todo esse apocalipse zumbi do mundo O problema é que a única maneira de fazer isso É derrotando o zumbi chefe Esse cara Mas fica tranquilo que ele só vai aparecer no dia 100 E até lá eu tenho que dar um jeito de ficar vivo Pegando suplementos Armas Fazer uma base segura E achar o máximo de sobreviventes possíveis Ou então que eu tive a brilhante ideia De procurar suplementos Tá, vai, xinguilau Vai, vai, vai Você tem que chegar aqui antes que algum zumbi Chegue antes que você e... Beleza E pelo que me parece a barra tá limpa Aqui tem alguns baús Porém eu comecei a escutar um barulho estranho Ah não, véi Eu tô ouvindo alguma coisa vindo dessa direção E parece que tá vindo exatamente dessa porta Missão número 1 Se você ouvir um barulho estranho Não vai ver o que é, meu filho Ih... Peguei você Mas como assim? Ah, sai daqui zumbi Sai daqui zumbi Ah, babau Zumbi imundo, zumbi imundo Não, eu não sou zumbi Que porcaria é essa? Tinha um homem vivo ali Peraí, xinguilau é você? Meu Deus Que susto É, esse aqui é meu amigo Jumbra Pelo jeito Ele já tá mais preparado do que eu Oh, xinguilau Você não percebeu o que tá acontecendo no apocalipse zumbi? Você não chega assim na casa dos outros, cara? Oh, mas né, se não fosse você me avisar, eu nem perceberia E se você ficar me perturbando muito, ó Ó o que eu faço, ó o que eu faço aí Ah, você tá louco? É melhor eu não brincar com o perigo Mas, Jumbra, eu preciso saber Você sabe quem é que causou tudo isso aqui no nosso mundo? Eu ainda não descobri, mas eu sei quem pode ajudar a gente com isso Opa, meu filho Se você sabe quem pode ajudar, já manda aí Ah, ele é um amigo meu e ele é especialista em sobrevivência Ele deve conseguir ajudar a gente com isso Mas só tem um problema, xinguilau Ele fica lá no centro e como você tá vendo, a gente tá cercado de zumbis Resumindo A gente tá ferrado Ô, Jumbra, eu não posso enfrentar esse monte de zumbi Eu tenho apenas um taco de beisebol Que parece um pão, véi Ah, xinguilau, fala sério, vem cá Pega aqui Ah, o Jumbra tem alguns itens que podem me ajudar Aqui tem um machado E aqui tem uma arma Tá, eu acho que isso aqui já serve Ô, seu maluco, faz favor de não ficar mirando essa arma aí pra mim? Ah, foi mal Meu amigo falou que conhecia alguém que pode nos ajudar A descobrir o que causou tudo isso O problema é que esse cara mora no centro do servidor E a gente está exatamente aqui Na ponta E precisa percorrer todo esse caminho pra encontrar esse outro alguém E pra chegar até lá, a gente precisou se preparar Xingilau, xinguilau, vem aqui, vem aqui Ah, eu tô um pouquinho ocupado, Jumbra Eu não sei se você viu, tem um apocalipse rolando Ai, 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 ai Beleza Aqui eu tô mais seguro Ah, peraí, tem um manézão aqui Sai fora Ok Parece que aqui tem um barril Ah, tem uma arma E um capacete Isso aqui já pode ajudar a gente um pouco mais Agora essa arma acaba com qualquer coisa Ah, ah, não Eu fiz a pior burrice do mundo Eu atirei na janela e quemei o vidro Ai, 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 ferrou Pelo menos não tem como piorar Ai, xinguilau, ai meu Deus, ai meu Deus Ah, eu e minha boca grande Pra que berrar tanto, bobão? Aposto que não é nada de... Ah, ah Dia 3 A nossa evolução foi muito boa A gente saiu praticamente de um peladão com taco de beisebol Pra um colete e um capacete boladão e uma arma muito boa Sobreviventes encontrados Um, um bom amigo Jumbra Pessoas perdidas Um também Sandega No dia 3 a gente tava próximo de chegar no centro E foi acabando com todos os tipos de zumbi que a gente via pela frente Ou mais ou menos Pode ver o maior zumbi que seja Não tenho medo de nada, xinguilau Ai meu Deus, a gente já tá andando há dias Ai, eu tô morrendo de frio com essa chuva Peraí, Jumbra Você tá vendo o que eu tô vendo? Sim, sim Parece que os zumbis estão indo pra algum ponto específico Ah não Será que eles estão indo pegar seu amigo? O mestre da sobrevivência Se eles estão indo atrás dele, eles vão se dar muito mal agora Ele não se chama mestre de sobrevivência à toa Ele foi o primeiro jogador a jogar sobrevivência no Minecraft O quê? Isso eu duvido Eu preciso conhecer esse cara Com certeza ele tem muitas respostas O que tá acontecendo? E como acabar com esse apocalipse zumbi de uma vez? Ô zumbi, peraí Você não vai acabar com o mestre da sobrevivência? Prontinho Xingilau, xinguilau Adivinha só, não era o mestre de sobrevivência O quê? Mas não é mesmo É um NPC sobrevivente Ô jumbra, a gente precisa cuidar dela É pra cuidar dela e você tá laciando ela que nem animal? O que que é isso? Ô bobão, é porque a gente não pode deixar nenhum zumbi pegar ela Nosso objetivo é chegar no dia 100 com o máximo de sobreviventes possível Tomara que o mestre da sobrevivência seja gente boa É, porque você já tá levando uma visitinha pra ele, né? Porque a gente nem conhece ele e você já tá levando gente pra casa dele Ah, você tem razão Ô xinguilau, ele mora lá no andar de cima A gente tem que subir e tomar cuidado com os zumbis, tá bom? Ele morava no último andar de um prédio Que era constituído por três andares O primeiro tinha os zumbis mais fracos O andar de nível 2 tinha os zumbis um pouco mais fortes Que já iam dar um trabalhão O de nível 3 era quase impossível Os zumbis eram muito fortes Olha isso, véi! Tem condição, não Por isso que a gente tem que cuidar dessa sobrevivente A gente não sabe quanto mais vai ter pelo mundo, jumbra Deixa ela amarrada aqui nessa seca Tadinha, xinguilau Você tá achando que ela é bicho? Tem que deixar água também, xinguilau O único problema é que aqui tá infestado de zumbis Por isso que eu tenho que dar um jeito de fechar ela aqui dentro Com essa barra de ferro O único lugar que eu vou deixar aberto é aqui Mas é só porque eu encontrei esse baú E meu Deus, tem coisa boa Ei, 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 tem o que aí? Ah, nada, nada, não Não tem nada, jumbra Pode olhar, só tem porcaria Ah, realmente Ai, ai, falaram que ia ter zumbis aqui, véi Ah, xinguilau? Fala, bobão Olha pro lado, seu bobão O quê? Aqui não tem porcaria Ai, o que é isso? Acaba com isso, jumbra Ai, eu odeio esses zumbis pigmeus Ô, louco, fez bonito, hein? Andar nível 1 completo Então a gente subiu pro andar de nível 2 Xingilau, agora os zumbis vão estar um pouco mais fortes Caramba, se aquele cara é o mestre de sobrevivência Por que ele não acabou com esses zumbis antes? Ah, não duvida dele, seu bobão Mestre de sobrevivência? Tô sabendo Ai, eu tô ouvindo barulho de zumbi O problema é que a minha pistolinha tá acabando a bala E essa minha espingarda já tá descarregada Peraí Aqui tem uma nova arma Parece que é recompensa por ter passado um nível Caramba, tem umas armas aqui, xinguilau Opa, opa, opa Ai, tá tudo descarregado, jumbra Ah, mas tem munição pra minha, pelo menos, que eu tava sem Além de eu ter encontrado algumas calças maneiras Ô, maravilha Eu também dei um upgrade na minha arma Agora, realmente, a gente tá no andar 2 Xingilau, primeiras damas, vai, vai, vai Ah, tô nem aí pra você, mané Que grita é esse, xinguilau? Ah, eu tô ouvindo um grito estranho O quê? Já tá cheio de zumbi ali Jumbra, pelo amor de Deus Já chega atirando aí em cima Acertei um, acertei um, xinguilau Esses zumbis eram diferentes do normal Eles berravam muito e tinham a cabeça muito estranha Ah, cadê, cadê? Toma isso Ah, essa arma é muito boa, véi Que que é isso? Eu ainda tô ouvindo, xinguilau Eu ainda tô ouvindo Fica atento, jumbra Se você for mordido Você vai acabar igual o falecido sandega Ô, jumbra, eles tão descendo lá de cima Ah, não ferra, não ferra Essa porcaria de arma acabou a bola Eu te ajudo, xinguilau Para quieto Jumbra Prontinho, prontinho Fica calmo Ah, não, não, não Eu preciso que você me cure Eu vou acabar me transformando Droga, droga, calma aí Nesse momento, eu achei que tava ferrado Porque eu tava com apenas dois corações de vida Calma, xinguilau, aguenta Ah, jumbra, jumbra Pega aqui, xinguilau Aqui, aqui, aqui Peguei a vacina Ah, tem outro vindo atrás de mim Vai, 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 vai Tomei a vacina Com apenas meio de vida Xinguilau, você tá bem? Caramba, eu quase fui de vala, mano Mas agora já tô recuperado Você precisa treinar mais, xinguilau Ainda é o dia 10 e você tá desse jeito Tudo estrupiado já? Correção Já é o dia 11 E a gente ainda tava no segundo andar Prestes a ir ao terceiro E lá no topo Tava um mestre da sobrevivência Que poderia nos ajudar demais Ai, meu Deus Eu tô com muito medo de o último andar, véi Se eu mal aguentei o segundo Como é que eu vou lidar no terceiro? Não podemos esquecer da nossa recompensa Eita, peraí Recompensa extra, mané Aqui tem um baú Ah, essa dourada Isso aqui pode me ajudar É, você que precisa mesmo Fica quieto Ah, vamos dar uma olhada Uma arma nova Aí sim Parece que essa Dessa vez tem bala Porque da última vez a que eu peguei Me deixou na mão Parece que alguém atualizou o seu taco Olha só esses golpes Agora, com certeza Ninguém vence Olha que tem xinguilau Meu Deus O que que é isso, Jum? Pois é O Jumbrachon lança chamas Coitado de mim Então esse É o chefão do nível 3 Tá de brincadeira Então a gente subiu Pro último nível O nível 3 Um andar antes Do mestre da sobrevivência Peraí Então esse é o grande boss Do André 3 Ele é muito ridículo Olha o tamanho dele Oh, xinguilau Eu acho que esse daí é a sua cabeça, hein O que? Como a... Fala sério Ataca! Vai, Jumbra Usa esse lança chamas Para alguma coisa Isso, isso Eles estão indo tudo no Jumbra E me deixando de segundo plano Maravilha Caramba Eles são muito grandes, véi Ô, Jumbra Me ajuda, véi Cadê você? Ah, eu tô aqui queimando tudo, xinguilau Ai, sabe o que isso significa? Mestre da sobrevivência Então chegamos no último andar Meu Deus Ele é incrível, xinguilau Ah, fala você com ele Eu não consigo Ele parece demais mesmo Ah, vai lá falar com ele Que eu não tenho coragem, não Ah, fala sério, bundão A gente veio aqui só pra isso Deixa que eu vou lá falar Quem vê, pensa que não ficou com medo De uma cabeça ambulante Ah, peraí Ele tá aqui dentro Ai, ah... Mestre da... Sobrevivência? Quem me chama? Ai, meu Deus Como ele é belo Ô, Jumbra Você tá perdendo? Ele é lindo Ele é imponente Ele tem uma áurea Encantadora Senhor mestre da sobrevivência Eu andei dias pra encontrar você Você é maravilhoso Por favor Me diga o seu nome Olá, garoto Eu sou o Fred O quê? Ah, eu não acredito É o pamonha do Fred Me respeita Meu Deus Olha o tamanho dessa arma O mestre da sobrevivência Precisa de uma boa arma Mas que mané mestre O que é, rapaz? Eu jogo com você faz anos Tu é um bobão Ai Zumbi Eita Quem é o bobão agora, garoto? Minha nossa Você realmente é o mestre do sobrevivência Então depois de muito tempo de conversa Eu expliquei tudo pra ele Que eu encontrei um zumbi com um livro na mão Escrito que o Sandega era muito burro E logo em seguida Ele morreu sendo transformado em zumbi E agora A gente precisa dar um jeito De acabar com tudo isso Fala aí, Fred Como a gente faz pra resolver toda essa porcaria? Pra resolver é muito fácil, garoto Precisamos acabar com O rei zumbi Ah, e como a gente faz isso? Cadê ele? Porque eu vou pegar aqui a minha arma e toma Vixe, acabou a bala Ai, eu mereço Primeiro, ele só aparece depois de 100 dias Segundo, vocês precisam ficar mais fortes Vocês precisam montar uma base E salvar o máximo de sobreviventes Ah, entendi Porque quanto mais pessoas vivas É menos zumbis por aí, não é? Exatamente Minha última dúvida é Quem foi que causou todo esse apocalipse zumbi? Por favor, me diz que você tem a resposta É claro que eu sei, garoto O culpado é... Peraí Hã? O que que aconteceu? Ele... Por que que ele se assustou com esse gato? Mestre da sobrevivência? Ah, o que que é isso? Ah é, Xinguilau Ele tem alergia a gatos Meu Deus Mas precisava se jogar desse jeito? Ih, virou cocô Os intenção, meu Magaia Ó, Xinguilau Como que você chegou aí embaixo tão rápido? Então a gente decidiu fazer Tudo que o mestre falou Antes de morrer Passo número 1 Criar uma base E pra isso A gente precisou de muita Mas muita pedra Ah, fala sério, velho Eu tenho um jeito bem mais fácil Lá vai, bomba! Eu falei jeito fácil Não jeito inteligente A gente tava querendo isolar um pedaço da cidade Pra basicamente ser um lado limpo Basicamente, lado com zumbi Lado sem zumbi Caramba, Xinguilau Essa muralha tá muito boa O falecido ia ficar orgulhoso, hein? Nem me fale Deu um trapalhão O problema, Jumbra É que ainda falta metade da muralha Pois é, a gente tá ficando com pouco tempo Enquanto eu vou construindo essa muralha Eu vou limpando esses zumbis Caramba, tem muitos Ô, Jumbra Você precisa limpar bem certinho Porque não esquece que a gente precisa trazer sobreviventes pra cá Se ficar cheio de zumbi vai ser tudo à toa Ah, você acha que é fácil? Você já tá construindo esse murinho podre aí Você que é bobão Lidar com zumbi é a coisa mais fácil do mundo Ai, ai, mas eu vou ficar bem de boa fazendo minha mureta Ai, zumbi! Dia 37 A muralha tava oficialmente pronta Um pedaço da cidade tava seguro E o melhor de tudo Seguro de zumbis Isso significa que agora A gente precisa procurar O máximo de sobreviventes possível O único problema É que esse mundo é imenso A gente precisa de algum automóvel, Xinguilau Você tem razão E também de uma porta Porque se algum zumbi entrar aqui Enquanto a gente vai buscar sobreviventes Ferro Nossa, como eu me sinto seguro, Xinguilau É, é... Peraí, peraí Eu esqueci desse detalhe Tira a placa de pressão E eu sei exatamente onde tem automóvel Me segue Então, basicamente O Jumbra levou a gente pra um lugar Onde realmente tinha um automóvel E alguns zumbis Ai, meu Deus do céu Xinguilau, pilota direito essa porcaria Relaxa que eu sou o mestre de pilotagem Ai, meu Deus Eu acho que acabou a gasolina Jumbra, a gente tá caindo Seu maluco Peraí, peraí, velho É brincadeira Ah, nunca mais faz isso Quase morri do coração Dia 72 A gente simplesmente encontrou muito Mas muito sobrevivente por aí Ô, galera Vocês estão gostando aí da nossa vilinha? Tá tudo bem? Tudo seguro? Que legal, né? Vocês estão morando aqui de graça Não estão pagando Mas saibam que tem um pagamento depois, hein? Vão ter que ajudar a enfrentar o zumbi, hein? É só por isso que a gente tá salvando todo mundo aqui E aí, meu filho Tá gostando de tudo? Ah, tá meia boca O quê? Que folgado? Xinguilau Encomenda nova Olha só O Jumbra tá vindo com vários Ele achou muito dessa vez O que é isso, rapaz? Vamos pra casa, meus filhinhos Jumbra Devagar, Jumbra Devagar Ninguém viu nada Não acredito Jumbra Isso dá muito trabalho Eu vou te pegar Socorro Tá desgovernado Xinguilau Desculpa 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 nada, meu filho Pra não deixar nenhum zumbi se aproximar Eu vou espalhar muita Mas muita lava Aqui do lado de fora Da nossa mureta Porque quando chegar no dia 100 Vai lotar de zumbi E vai aparecer até o zumbi Se eu colocar muita lava Eles não vão conseguir chegar perto Da nossa porta Já eu tô botando um monte de metralhadora automática Caso algum zumbi chegar perto Ele já era As metralhadoras funcionaram bem Assim como as lavas E pra melhorar mais Eu preciso colocar um botão do lado de fora Porque assim a porta fecha automaticamente E aqui dentro A gente vai botar muito Mas muito Iron Golem Caso algum zumbi consiga entrar, né? Com certeza Ele não vai sobreviver aos nossos Iron Golems Eu tenho certeza Que nem o mestre do sobrevivência pensou nisso Agora a gente tem um exército deles Dia 100 Finalmente Esse dia chegou As metralhadoras estavam expostas Os sobreviventes Devidamente armados E a gente Muito Mas muito Preparado Começou a nascer Muito zumbi Meu Deus, Jumbra Olha só quanto zumbi Não, 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 não Não é possível Vou até comer uma maçã dourada Não perde tempo, Xinglau Atira neles Ah, essa eu vi O problema é que nossas armas mal acabavam com um deles E nossas barreiras já não estavam dando mais conta Ah, eles vão invadir aqui daqui a pouco Olha o tanto que tem Eu vou botar um monte de mina aqui no chão Porque assim que eles quebraram a porta As minas explodem Boa Pelo menos já tá ajudando Ai, mas parece que não tá dando certo Eu não acredito Eles já estão aqui dentro Toma a granada Ah, ah não Aquele ali são sobreviventes Ah, coitados Xinglau, me dá uma chutinha Tô encurralado Meio que eu tô bem ocupado aqui, ô bobão Isso, o Iron Golem começou a me ajudar Eu vou ter que pegar a minha luva de box Toma, toma, toma Ah, eu acho que não vai dar certo Foi então que a gente ouviu um barulhão vindo de fora Meu Deus do céu É o rei dos zumbis Meu Deus, Xinglau O que que é isso? Jumbra Ele é o rei dos zumbis Se a gente acabar com ele Todos os zumbis morrem O problema é que ele era realmente muito forte Que nem nossos Iron Golems estavam mais dando conta Eles já estavam cansados E foram derrotados E o zumbi gigante estava quebrando todo o nosso muro Jumbra, eu vou usar a minha última esperança Bazuca Não fez nem efeito Xinglau, a gente vai ter que usar o plano B Pois é, Jumbra Essa é a última esperança Ativar Virou tudo dinamite Agora precisamos atrair ele pra cá Xinglau Deixa comigo Pera aí, Jumbra O que você vai fazer? Ô, zumbizão Olha pra mim Ô, bichão Olha pra cá Corre, Xinglau Se salva Não Adeus, amigo Não O Jumbra vai se sacrificar Eu não acredito Olha só que o zumbi foi parar Eu não acredito Por que você fez isso? E foi assim que a gente derrotou o rei zumbi Deixando apenas a sua carne podre E seu osso gigante E o sacrifício do Jumbra Acabou com todo o apocalipse Deixando todos os sobreviventes em paz Não, eu não acredito Mas uma coisa eu ainda não entendi Como foi que rolou tudo isso? E por que aquele zumbi tinha um livro falando que o Sandega era burro? Pera aí, você disse Sandega Eita Fala aí, vovô Isso aí, sabe alguma coisa sobre ele? É claro que eu sei, ele é muito burro Que ele é burro eu sei, meu filho Mas eu quero saber Do porquê aquele zumbi tem escrito aquilo no papel Foi por causa dele que tudo isso aconteceu Ele estava brincando com poções Foi no experimento errado Causou infecção zumbi E tudo ficou desse jeito Ah, meu Deus Eu não acredito Então por isso que tinha um zumbi revoltado com o Sandega Porque era tudo culpa dele Isso mesmo Mas que bom Que graças ao sacrifício do Jumbra Tudo retornou à paz E além disso Agora eu tô maneirão, meu filho Muito obrigado por assistir até aqui E tchau Tchau Tchau